Estamos perdidinhos, perdidos Olha, dá um toco aqui Estamos mais perdidos do que cego em tiroteio Está difícil, muito difícil Só mato, nem estrada não tem Vamos descer e seguir nossa viagem empurrando a bike Lá atrás está o Furco e a Vanessa Vai Furco, vai que você consegue Olha a Vanessa Cai não Isso sim é um belo passeio de uma aventura Fungiu totalmente do tradicional É Nossa, a batata da perna está ardendo Está estuzindo Olha lá 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 Olha lá